Pra você que tem cachorro em casa e tá cansado que ele faça xixi pela casa inteira, eu vou apresentar um produto pra vocês. Gente, isso aqui é o melhor produto pra cachorro que eu encontrei, viu? Ele tira aquele cheiro de urina pela casa, gente. A gente não sofre mais com aquele cheiro horrível e é pesado, viu? Vou falar tudo sobre ele, o preço. Se você se interessou, assiste esse vídeo. Oi gente, tudo bem? E esse aqui foi sinceramente a melhor coisa que eu já achei pra minha cachorrinha. Tem algumas coisas que são bem interessantes, mas eu não aguentava mais com cheiro de xixi forte pela casa. E por mais que a gente jogasse um monte de coisas, ainda assim ficava um cheiro assim, nem que seja fraco. Tem inclusive um vídeo que tá aparecendo aí agora, que ele ajuda muito, mas esse já vem pronto. Eu comprei 5 litros, gente. Foi R$45,00. Aí depois você fala assim, Elô, mas é muito caro. Sinceramente, não, não é caro. Porque, gente, ele tira todo o cheiro. E se tiver gostando, já deixa o seu like pra poder falar, Elô, faz mais vídeo desse, porque esse aí é realmente muito útil pra sociedade. Você coloca 1 litro de água e 5ml do produto. Provavelmente tem outras marcas. Comprei esse aqui mesmo pelo preço. Tinha um outro de uma outra marca aí, que ele era 1 litro só e o preço era tipo uns R$5,00 mais barato, sabe? Esse aqui é da VeroClean. Olha aí. Pra quem quiser ir atrás desse, porque eu estou indicando esse, porque pra mim o resultado dele foi muito bom. Já viu que quando você sai com o seu cachorrinho, ele sai cheirando todos os portos, todos os lugares que outros cachorros fez xixi. Mesmo que ele já tenha feito o xixizinho dele, ele vai lá e mija mais um pouquinho. Principalmente cachorro macho, né? Levanta ali a patinha ali e já sai fazendo xixi. É que o xixi do cachorro, ele tem uma bactéria muito forte e isso atrai outros cachorros ou ele próprio. Por que eu digo ele próprio? Quem tem cachorro em casa, parece que a bexiga do bichinho é solta, viu? Porque toda hora faz xixi. Pra mim era normal. Mas assim que eu cheguei com esse produtinho em casa, que me falaram até, coloca até mais que 5ml pra tirar o cheiro da primeira vez, depois você volta a ser ele normalmente. Gente, foi inacreditável. Parecia que a Lara aqui atrás estava com problema de fazer xixi, porque ela não fazia xixi de jeito nenhum. Já comecei a ficar preocupada. Mas é porque eu tirei todo aquele cheiro da bactéria. Ela estava perdida. Eu tinha acabado com o cheiro do banheirinho dela, né? Porque a casa inteira, a sala inteira, na verdade, tinha virado o banheiro da minha cachorra. Quando ela fez, foi muita coisa. Ela passa agora muito tempo sem urinar. Quando faz, faz sim muita coisa. Até inclusive, eu nem limpei lá na sacada pensando, poxa, agora ela deve fazer na sacada, né? Mas infelizmente não. Ela ainda faz dentro de casa. Mas aí eu descobri esse seca xixi também, que pra mim era uma novidade. Quando ela faz xixi, eu jogo esse pozinho. Eu não sei até quando ele vai aguentar, porque é o primeiro que eu tô usando. Ele já começa a cristalizar assim que a gente joga, percebe? Só que a gente espera alguns minutinhos. Gente, eu varro o xixi da minha cachorra. Eu achei isso o máximo. Eu não conhecia esse produto, que ele vira tipo um gel e a gente varre e coloca ele no lixo. Coloca o xixi do cachorro no lixo. Pra mim isso é inédito. É ótimo. Olha só como a indústria é, gente. Um produto desse ajuda a gente dona de casa, donos de casa também, que tem um cachorrinho aí dentro de casa. Que maravilhoso produto esse. Tá aí. Os dois produtos que eu apresento hoje, eu acho que quem tem cachorro em casa vai gostar. Me diz aí se você já conhecia um dos dois. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não segue a gente aqui no canal, tá bom? E fiquem todos com Deus.